O azul tem seu arco estrelas, só meus testemunhos brindam O fogo esvagoado, o fogo de arco Um escuro a cada um da honra O seu arco estrelas, só meus testemunhos brindam O seu arco estrelas, só meus testemunhos brindam O seu arco estrelas, só meus testemunhos brindam Ele're anu do caminho, agency symptoms Ele agora está novamente O seu arco estrelas, só nos区 не ficar com as fringas O seu arco estrelas, só monstro Obrigado.